Bem-vindos, nerdinhos e tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogre e eu prometi pra vocês trazer uma análise mais detalhada das armas da Season 4. Quando eu desbloqueasse todos os attachments e fizesse um uso intenso dentro do Warzone, esse dia chegou, nós vamos falar da CR-56 Amax e eu já adianto que é uma das minhas armas favoritas. A CR-56 Amax, na verdade, é o fuzil Galil, mas como a Activision não quis pagar os direitos de name right, de licenciamento por nome, para a fabricante de armas, então eles estão usando esse nome genérico, esse nome fantasia, pra trazer o rifle para o nosso Warzone. O fuzil de assalto Galil tem como prima muito próxima a AK-47, sendo dois rifles de recuo intenso, munição 7.62 e sempre que a gente fizer algum tipo de comparação aqui da Galil, a gente vai usar como referência a AK-47, que é um dos meus rifles também favoritos, foi o primeiro rifle que eu adorei, mas na No Warzone ela não é muito eficiente por questões de recuo, estabilidade, peso, tempo de ADS, etc. Então vamos começar falando um pouquinho dos status da Galil, depois uma comparação com a AK-47 e outros rifles de assalto e no final do vídeo eu trago pra vocês alguns loadouts específicos para a Galil que eu usei e testei dentro do Warzone e são eficientes e divertidos. Para começar, a cadência de tiro da Galil é de 620, vocês podem ver em alguns lugares 645, mas eu devo lembrar a vocês que nós criadores de conteúdo, a gente mede todos os status da arma, Infinity Ward não dá nada pra gente. Então os criadores que chegaram no número 645 mediram isso no console fazendo as contas em 60 fps. A galera que chegou em 620 usa o PC com 144 fps, então eles tem um pouquinho mais de precisão, motivos pra eu acreditar que realmente a cadência de tiro da Galil é de 620 tiros por minuto. O tempo de ADS da Galil é de 259ms, até muito aceitável pra um rifle de assalto, a média dos rifles de assalto padrão como o M4 é de 250ms, então ligeiramente mais lento, mas nada que vai incomodar. O tempo de recarga é de longe o mais lento de todos, com 2.8 segundos. A princípio eu pensei que seria necessário utilizar a vantagem mãos leves com a Galil, mas vocês vão ver que essa necessidade não existe, então eu já adianto isso pra vocês. Primeiro, porque o tempo de 2.8 segundos não é tão pesado para um rifle de assalto, porque geralmente você está à média distância, você tem cover, não é por exemplo uma situação de submetralhadora, onde você está completamente face a face com o adversário. Além disso, o pente sentidos da Galil com 45 tiros te provê com munição mais do que necessária pra combater até o final da luta ou pra trocar de arma, sem que você precise efetivamente recarregar a Galil. O perfil de dano da Galil é o perfil de dano da AK, com a exceção de que a Galil tem um pouco mais de drop-off, ela tem ali duas quebras de dano. A primeira é a quebra de dano de queima-roupa até 22,5m, onde a Galil no peito dá 42 de dano, o mesmo dano da AK. De 22,5m até 40m, o dano no peito cai para 38. Acima de 40m, o dano no peito cai para 33. É exatamente o mesmo perfil de dano da AK. Não é de surpreender, as duas usam munição 7.62, que é basicamente o que influencia no dano. Este dano pode ser aumentado em 10m, caso você escolha utilizar o cano estendido da Galil, que aumenta o alcance em 40%. Só tem um cano estendido da Galil, então não tem nenhuma discussão sobre, por exemplo, no caso da Grau 556, que tem dois canos, qual que é melhor? Se é o Arcanjo, se é o Nexus. No caso da Galil você só tem um cano estendido, então ou você vai com cano ou você vai sem cano e nunca com cano cortado. Então não tem dessa discussão. O cano aumenta em 10m, então você pode mudar um pouquinho esse perfil de dano baseado na distância. Vale lembrar que a Galil é um fuzil de assalto considerado pesado e deixa o jogador apenas reter 93% da velocidade de movimento. Em oposição nós temos, por exemplo, a Grau, que é o fuzil mais leve de todos, que deixa o jogador manter 97% da velocidade de movimento. 93% é a velocidade mínima, é comparável a SCAR-L, é comparável a Olden, é comparável a FR-556 e, é claro, é comparado a AK-47. Então, queridos nerdinhos, fãs de Warzone, aqui eu vou mostrar uma ferramenta muito legal para vocês fazerem gráficos comparativos entre os rifles. Este site aqui é o codgundata.com, você pode selecionar aqui, se você quer comparar o Time to Kill ou o DPS, aqui o tipo de dano que você vai dar, né? Eu coloquei 3 plates, né? 3 placas de armadura, então 250 de vida. A localidade do tiro vai ser chest, vai ser no peito, você pode balancear isso também. E aqui eu selecionei as armas AK-47, Grau-556, RAM-7 e ACR-56A Max para comparar. Eu não coloquei nenhum tipo de porcentagem do ADS, então não me interessa o ADS dessas armas, eu estou considerando que a gente já está mirado e está acertando as balas no peito. Se você quiser, inclusive, pode colocar alguns attachments aqui, cano estendido, taque laser para diminuir o ADS, enfim, você pode batizar, né? Você pode aqui modificar completamente as suas armas para fazer a comparação do jeito que melhor te agradar. Vamos aqui plotar o gráfico de TTK para vocês verem como funciona. Belezinha, então esse é o gráfico de Time to Kill básico, eu não coloquei nenhum attachment em nenhum dos rifles. Esses são os rifles mais aclamados, né? Atualmente, o rifle RAM-7 é quase unanimidade que até 20 metros, 30 metros é o rifle mais poderoso do jogo. A Grau para média e longa distância é um monstro, tanto é que provavelmente nos próximos patches já está sendo dito aí que vai ser nerfada. A AK-47 que eu coloquei aqui para fins de comparação e aí a CERN-56 AMAX. Aqui a gente tem o TTK em segundos, né? 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 segundos e aqui nós temos a distância em metros, ok? A verdinha é a AMAX. Vale lembrar que enquanto a AMAX estiver embaixo de qualquer outra linha, quer dizer que ela tem um TTK superior, um Time to Kill superior. Aqui nós podemos ver o alcance base da Galil, ela tem o menor alcance base de todos os rifles, mas dentro desse alcance base, ela é a que dá o maior dano, né? O Time to Kill dela aqui é de 476 milissegundos até 22 metros e meio. Aí nós temos a AK-47 até 27 metros e meio, a RAM-7 até 28 metros, a Grau já tem uma quebrinha aqui a 33 metros, 34 metros e aí a gente vê um pouco dessa escadinha que nós vamos fazendo aqui. Bom, não é de se espantar que a Grau tem o menor Time to Kill, tem a menor cadência de dano e ela está ali em cima, provavelmente vai ser a arma que demora mais a matar, à exceção de extremas longas distâncias, nas quais você não vai errar tiro praticamente, porque a Grau é um laser e aí você vai ter um sucesso praticamente usando a Grau como rifle de assalto. Aqui a gente quer simplesmente tratar da potência da CR-56 AMAX. Então aqui, entre 22 e 28 metros, um sweet spotzinho aqui, ela tem um pouquinho menos de Time to Kill acertando todos os tiros, tá? Deixando muito nesse gráfico aqui, considera que você está acertando todos os tiros, ou seja, se o seu rifle tem um recuo bizarro, esse gráfico não se aplica muito. Então acertando todos os tiros, entre 22 e 28 metros, ele perde um pouquinho para a RAM-7 AK-47, depois dos 28 metros volta também a briga até os 40 metros com o melhor TTK do jogo. E logo depois, ele se iguala a AK-47. A AK-47 sempre teve um dos melhores TTKs do jogo, né? O TTK, para quem não sabe, é o Time to Kill, é o tempo que você leva para matar um adversário que está com 250 de vida, ou seja, vida cheia e 3 coletes. Então, a única vantagem aqui é que a AK-47 tem um dano um pouco mais consistente depois de 40 metros. Você vê aqui que a AK-47 perde um de dano a menos do que perde a Galil. O tempo para matar da AK-47 é 0.661 milissegundos, o ponto de parada de Time to Kill da Galil é 0.667 segundos. Não que fizesse muita diferença, né? São 0.06 milésimos de segundo à distância. Então estão praticamente desempatadas aqui, mas simplesmente para vocês verem a consistência e o quanto essas armas são parecidas. Aí, voltando no que eu disse antes, sobre o recuo, né? Então nós vemos aí que a AK-47 e a Galil tem um TTK muito alto, tem um dano muito alto, mas eu tinha falado sobre a precisão. Esse gráfico leva em consideração que você vai acertar todos os tiros. A AK-47 é uma arma que balança muito. Vocês todos sabem o quão selvagem o recuo da AK-47 é e o quão difícil de segurar tanto para cima quanto para os lados. A Galil tem um recuo tranquilíssimo. Se vocês clicaram alguma vez com a Galil, vocês já sabem que não é nenhum bicho de sete cabeças de controlar essa arma. Ela tem uma estabilidade muito boa, não balança muito horizontalmente. E o recuo vertical é completamente controlável, tanto no analógico quanto no mouse. E aqui vai uma dica incrível para vocês. É o aplicativo Rei Potato que traz todas as informações sobre todas as armas do Code Warzone. Isso aqui não é patrocinado, não estou ganhando dinheiro para falar disso para vocês. Eu uso o aplicativo para as minhas análises e é feito pelo site Mutant Media, que foi o primeiro site a fazer aquela planilhona de Excel que eu usei nas minhas primeiras análises e colocar todos os status das armas em perspectiva. Então se vocês gostam de comparar TTK de arma, range, damage, DPS, attachments, comparar uma arma com a outra, fazer tabela, cara, esse aplicativo tem tudo e eu uso no meu celular para dar uma olhada nas curiosidades que o jogo nos traz. Nós sabemos que a Infinity Ward não disponibiliza essas estatísticas para a gente. Então dá uma olhada no Rei Potato, vocês vão gostar demais. Então dê uma olhada aqui, jovens, aqui da minha Galil, usada como fuzil de assalto padrão, média distância, longa distância. A curta distância não é ruim, vocês viram que o poder de parada da Galil é absurdo, porém você tem aí um pouquinho do peso do rifle de assalto, dificuldade de puxar a mira. Então eu vou explicar para vocês cada um dos attachments que eu uso aqui. Supressor monolítico, não tem segredo. No Warzone é necessário você usar um silenciador para você não pingar no mapa toda vez que você disparar. O cano estendido do Zodiac, não tem segredo, aumenta em 40% o seu dano, efetivamente 10 metros. Então você tem um poder de parada melhor à distância. Ele ainda te ajuda um pouquinho no recuo, diminuiu a sua velocidade de movimento, a sua velocidade para apontar a mira. Esse attachment aqui é um pouco questionável, eu vou falar um pouco para frente. Por mais surpreendente que seja, eu vou falar um pouco para frente. O laser tático, o TAC Laser, aumenta muito a sua velocidade de ADS, o que para esse rifle, que já é um pouco pesadão, e você perde alguns frames aqui de velocidade de apontar a mira, é interessante que ele seja um pouco mais manuseável, né? Que você não tome tanto um pau para a submetralhadora. Então, em termos de velocidade, eu uso o laser tático. A lente de VLK 3X, né? Cara, a Galil brilha à média distância. E a VLK 3X a gente já mostrou em um vídeo antigo, que está com 10% de desconto no recuo da arma. Está beneficiando qualquer usuário de lente VLK 3X com 10% de controle de recuo. Eu estou usando a VLK sem nenhum tipo de contraindicação. Carregador estendido, a gente sabe que a velocidade de recarga dela é 2.8 segundos. Nem sempre você tem 2.8 segundos para recarregar na frente do inimigo. Como o poder de parada dessa arma é absurdo, dificilmente você vai precisar descarregar os 45 projéteis antes de terminar uma briga. Então, eu não estou usando nenhum tipo de vantagem de mãos leves. O reload é longo mesmo, não tem problema. É uma das desvantagens da arma, né? Então, você tem que lidar com isso. E aí, nós temos um detalhe. O recuo dela, principalmente a longas distâncias, não é um recuo tão controlável quanto outros rifles, como a Grau, por exemplo. Nem vai ser. Nem vai ser. Mas nós já vimos o quanto os rifles de assalto podem ser eficientes, podem ser poderosos a longas distâncias, tá? A Grau trabalha quase que o tempo inteiro no último perfil de dano dela. O perfil de dano a mais longa distância, a mais que 50, 60 metros. Ou seja, a Grau toma todos os descontos de dano em cima do tiro dela e ainda é eficiente. O que eu estou pensando aqui? O acoplamento em punhadura de comando, talvez pudesse ser muito, muito, muito eficiente para a Galil. E eu já estou pensando isso já tem um tempo, que talvez eu fosse tirar o cano estendido Zodiac. E vejam só, o cano estendido tem sido metagame para rifle de assalto há muito tempo. Mas aí eu colocaria no lugar uma empunhadora de comando, talvez a empunhadora de mercenário, que ajudam bastante no recuo. Mas a empunhadora de comando, velocidade de movimento, não é uma coisa que a gente quer tanto no rifle de assalto. Ah, Ogro, mas tirar o cano estendido vai diminuir o seu perfil de dano? Você vai perder 10 metros de alcance? Sim. Eu vou parar de matar, vamos dizer assim, eu vou gastar uma bala a mais para matar alvos que estejam um pouquinho mais longe, até 10 metros mais longe, porém eu terei mais precisão. Talvez essa uma bala a mais, que eu vou precisar acertar, ela seja mais facilmente acertável se eu tiver um acoplamento que me dê estabilização de recuo, estabilização de mira. É uma coisa que eu estou pensando. A outra possibilidade é você tirar o TAC Laser. Afinal de contas, o ADS dessa arma não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Eu gosto pra caramba do TAC Laser. A versatilidade que você tem puxando a mira rápido é muito interessante. O Zodiac, o cano estendido, ele aumenta em 3 frames a puxada de mira da Galil. Então é por isso, né, e diminui a velocidade de movimento. Enfim, eu troco essa diminuição da velocidade de movimento com o cano estendido por essa diminuição de velocidade de movimento aqui e eu estou pensando entre esses três attachments quais dois eu mantenho. Se é o cano estendido e o acoplamento, se é o cano estendido e o laser, ou se é o laser e o acoplamento. Eu deixo pra vocês aí interagirem também nos comentários e dizerem o que vocês pensam. E essa Galil aqui é uma Galil que eu tenho com muita alegria, com muita descontração, é a ousadia e alegria das minhas lives. Isso aqui é uma bela de uma macaquice minha, tá? Foi uma ideia que eu tive enquanto eu estava upando a arma no multiplayer e eu transformei a Galil numa submetralhadora. É isso mesmo que você está vendo, é uma submetralhadora Galil com o melhor TTK do jogo. Ela é selvagem? Ela tem um recuo sinistro? Sim. Ela é pra super curto alcance? Sim, mas bater de frente com o Fennec e ganhar a trocação é pra poucos e é essa arma que faz. Inclusive, nas lives eu tenho usado essa belezinha aqui no Warzone. Eu coloquei esse cabo intruder agora, no Warzone eu coloco o supressor monolítico no lugar do cabo intruder e aí a gente tem uma submetralhadora Galil. A média distância, o coice dessa arma é brutinho, até por conta da falta de coronha. Então vai com calma, vai no dedinho, vai no tap fire, vocês conhecem, tap fire, tap, 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 no cliquinho, dá pra você bater e finalizar os oponentes até média distância com facilidade. Você não pode segurar o botão, senão realmente o kick e o recuo é cabuloso. É lógico que isso aqui é uma brincadeira minha, dificilmente isso aqui realmente vai bater de frente com alguma submetralhadora, mas eu gosto de usar. A desvantagem disso aqui, é claro, não é uma submetralhadora, então ela é um pouco mais pesada. O tempo de ADS, eu uso aqui um taque laser, alguns acoplamentos pra aumentar o tempo de ADS, a velocidade de apontar na mira, a velocidade de atraso depois de correr. E as submetralhadoras têm algumas características naturais, intrínsecas delas, que a Galil não tem. Como, por exemplo, o hipfire apertadinho, o hipfire da Galil é um pouco mais aberto, eu uso inclusive a empunhadora de mercenário pra remediar um pouco disso e trazer um hipfire um pouco mais fechadinho. E também a leveza, né, a velocidade de movimento que todas as submetralhadoras têm e que a Galil a gente tem que improvisar aqui, tirando a coronha, tentando algumas outras coisas. Enfim, se você for curioso, quiser jogar um multiplayer, quiser testar um Warzone com uma versão submetralhadora da Galil, saiba que a arma é versátil e permite esse tipo de macaquice que eu adoro fazer. Eu adoro usar coisa off-meta, tentar coisa que a galera acha esquisito, principalmente nas lives, o pessoal fica dando risada, mesmo assim eu fico matando com essa arminha aqui. Então, espero que vocês tenham gostado aí dos loadouts, das comparações, de todos os status da Galil. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, é extremamente importante. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Se você for lá e deixar o seu follow, é humilde. Um grande beijo do ogro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho